O Instituto de Reabilitação do Simão Toro de São Zaro, Rio Preto, colocou na rua o bloco do nada igual. Foi o retorno do carnaval na instituição depois de dois anos da pandemia do coronavírus. Nesse ano a gente conseguiu a inclusão de todas as instituições, então é o maior bloco inclusivo do estado de São Paulo. Não tem igual, por isso que eles chamam o bloco nada igual. E é importante para mostrar para a cidade que eles são normais, que eles gostam de carnaval, que eles gostam de dançar. E eles estão se sentindo com mais autonomia, mais realizados. Então isso em todas as deficiências que hoje estão aqui, incapacidades, todos estão. Então a gente mostra que são capazes de fazer isso, dançar, cantar. As mães que trazem os bebês, que muitas vezes sonham em levar num outro carnaval e não conseguem. Estão aqui maquiadas, pessoas amputadas, pessoas na cadeira de rodas, sambando felizes. Isso, olha, é o melhor. É mostrar para a sociedade e para a comunidade que eles são cidadãos em tudo, até na alegria também. A unidade do Simão Toro atende desde 2011 vítimas de traumatismo crâniano, dor crônica, lesão medular, doenças incapacitantes, paralisia cerebral e más formações. O carnaval percorreu as ruas próximas do instituto até o hospital de base. Pacientes, familiares e funcionários cantaram, dançaram, espalhando alegria por onde passaram. As pessoas precisam conviver com as diferenças. Nada é igual nessa vida. Olha a natureza, não tem nada igual. As pessoas também são todas diferentes. E a gente conviver com respeito, a gente se amar, a gente expor as nossas potencialidades, capacidades, que não é porque a gente tem perdas, tem dificuldades, que a gente precisa ficar trancado, precisa ser excluído. Então a ideia nossa é de conviver, de aproveitar a vida, de aproveitar tudo que tem de bom e com todos, todos juntos, convivendo com respeito, com alegria, com amor. Os pacientes Claudineia e Denis Michael foram porta-bandeira e mestre-sala. Eu já sou dançarina, né? Eu já danço há um tempo já. É o meu segundo ano no bloco como porta-bandeira e para mim é uma realização de um sonho, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é dançar. Espero o ano que eu participo. Estou me sentindo muito feliz pela causa, pela causa social que está sendo visto, as pessoas estão vendo a gente também. Porque tem pessoas que acham que a gente não pode fazer nada, não é capaz de fazer as coisas. Mas nós somos muito capazes de fazer as coisas. Música Música Você vai virar e vai crescer Desejar o teu amor